Gente, bom dia! São 8h35, 8h36 mais ou menos. Tô me arrumando porque eu já vou sair pra ir no oftalmo. Eu não sei se eu vou de ônibus ou se eu vou a pé, então eu preciso dar uma acelerada aqui. Não vou fazer nada de especial, gente. Eu acho que eu só vou misturar aqui um pouco de protetor solar com pó compacto, como eu mostrei naquele vídeo, só que dessa vez eu vou fazer com protetor solar. Embora o tempo esteja nublado. Ontem não choveu nada, mas essa madrugada choveu, porque hoje quando eu acordei tava tudo molhado. Então vamos torcer pra não chover agora durante o dia, porque eu tenho que buscar o Luan na escola depois, né? Então, gente, eu espero que não chova. Pelo menos enquanto eu estiver na rua, né? Por eu falar em Luan, gente, eu quero agradecer em nome dele, porque ele não vai aparecer aqui pra agradecer, né? Conheço meu filho, eu sei que ele não vai aparecer. Então eu quero agradecer muito o carinho de vocês, principalmente lá no Instagram. Eu tô só que raspa aqui o pó, né? Daqui a pouco eu vou ficar muito morena. Todos os comentários que vocês deixaram pra ele de feliz aniversário, muito obrigada, gente. Muito mesmo. Ele leu, ele gostou de todas as mensagens. Eu ainda quero ver se ele faz um post, mas eu duvido, gente. Ele nem tirou foto ontem. Quem viu o post vai entender. Eu nem consegui tirar foto dele e as poucas que eu tirei ele nunca tava sozinho. Então, gente, muito obrigada, tá bem? Pelo carinho que vocês têm com ele. E comigo, e com o Baruki, e com todo mundo daqui de casa. Muito obrigada mesmo. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente foi no shopping. Ontem, passei alguma coisa no rosto? Não, não passei. Mas vou passar o protetor, né? Então não precisa. Como vocês viram, ontem a gente foi no shopping pra jogar. E depois a gente fez um lanche só e viemos pra casa. Então não foi nada, assim, de muito especial. Foi só pra gente comemorar um pouquinho. Tava meu sobrinho, tava alguns amigos dele. Nem todos conseguiram ir. Alguns tinham aula de tarde porque mudaram de escola. Então não conseguiram ir. Essa época também é complicada, né? Por causa das avaliações. Então nem dá pra faltar na aula. Os pais até deixavam faltar. Só que como tem avaliação, então eles não puderam ir. Mas a gente foi, a gente se divertiu. Depois a gente lanchou. Vamos no McDonald's. Comi Mac ontem, gente. E só. E daí a gente veio pra casa e eu fui editar vídeo. Inclusive ele tá subindo no YouTube. Pra eu liberar hoje pra vocês. Porque eu ainda não liberei vídeo essa semana, né? Ainda não postei nada. Mas vocês já viram o vídeo, então vocês já entenderam por que que eu não postei vídeo ainda. Mas enfim, gente. Vamos pro oftalmo. Pra ver o que que vai dar isso. E ver o que que eu tenho nessa vista. E se por um acaso eu tiver que fazer o óculos, eu já vou levar. E já passo na ótica e já mando fazer. Antes que me dê outra crise de dor de cabeça. Porque ontem não me deu, graças a Deus. E hoje eu também acordei bem. Vamos ver se não vai me dar daqui a pouco. Eu espero que não. Eu tinha alguma coisa pra contar pra vocês, mas eu não lembro o que que é. Pra variar, né? Eu nunca lembro o que que é. Eu sempre tenho alguma coisa pra contar pra vocês. Mas nunca eu lembro o que que é. Vou tentar usar tudo aqui que eu fiz pra eu não jogar fora, né? Não desperdiçar. Preciso lavar meus pincéis. Ver se eu lavo esse fim de semana. Lembrei que eu ia falar. Eu tô aqui pensando se eu arrumo ou não a casa pro Natal. Sabe quando você esse ano não tá afim? Eu não tô com um pingo de vontade de arrumar a casa pro Natal. Vocês tão assim esse ano? Tem gente que gosta, né? Na verdade eu nunca fui acostumada a arrumar a casa pro Natal. Quando eu morava em Maringá. Quando eu era pequena, né? Na adolescência. A gente só montava uma árvore e não fazia mais nada assim. No máximo colocava aquele enfeite de porta, sabe? Aí depois que eu fui pra Portugal, minha sogra sempre arrumou, gente. Ela sempre arruma. Todo ano. Todo ano ela arruma. Eu acho bonita essa tradição, sabe? Mas eu nunca fui acostumada com isso. E não sei. Esse ano eu não tô animada pra montar nada. Vamos ver se esse fim de semana me der coragem e me der ânimo. Eu arrumo. Mas não sei, gente. Ai, sabe quando você tá tão desanimada assim do ano? Então eu não sei se eu arrumo as coisas de Natal. Nem enfeite na porta eu coloquei. Nem tô afim de colocar também. Vamos ver se vai me dar coragem de montar ali no balcão da televisão algum enfeite. Se nesse sábado quando eu for limpar a casa, me der coragem, eu arrumo. E daí eu gravo pra vocês e coloco no vídeo da semana que vem. Só mostrando como que eu fiz. Mas se não, gente... Sério mesmo. Deixa eu contar outra coisa pra vocês, gente. Que aconteceu essa noite. Ai, gente, olha. Eu geralmente quando vou dormir, eu ligo o celular e fico assistindo vídeo. Assisto um vídeo, na verdade. Não fico assistindo vídeo. Eu assisto um vídeo. Isso não me atrapalha em nada no sono, gente. Eu durmo que é uma beleza. Pega no sono, assim, muito fácil. Mas, gente, essa noite eu fui dormir. E daí coloquei o vídeo pra assistir. E fiquei segurando de lado, assim. Porque eu deito de lado e fico segurando o celular. Eu acordei com a boca cortada. Simplesmente porque o celular caiu da minha mão. Eu dormi. Soltei o celular e o celular bateu no canto da minha boca. Então eu tô sentindo aqui inchado. E ele tá machucado, tá cortado por dentro. Espero que não vire afta. Mas olha, só eu mesmo, viu? Agora eu tô aqui com o lábio inchado. Não tá tanto, mas eu tô sentindo. Quando eu falo, assim, quando eu junto um lábio no outro, eu sinto que ele tá inchado. Mas, enfim, acontece, né? Vamos lá, vamos lá. Eu só não vou fazer maquiagem do olho, né? Porque se ela for colocar algum colírio, vai borrar tudo. Então, eu não vou fazer nada no olho. Eu vou fazer só assim a pele. Sobrancelha e batom. Mas é isso, gente. Eu vou terminar aqui de me arrumar. E vou arrumar minha bolsa e tudo que eu tenho que levar. Porque eu tenho que passar na minha mãe. E depois a gente se fala, tá bom? E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cheguei não, tô chegando né Saí do oftalmo, tô vindo aqui, vou almoçar Depois eu conto pra vocês como foi a consulta Tá bem? Mas tá tudo ok, com receitinha Depois eu conto pra vocês Cheguei na minha mãe e já tô saindo Minha mãe não tá em casa, tá ali na minha irmã Então vamos pra minha irmã Ainda bem que é tudo perto né, um do lado do outro Porque senão ia ter que andar um pouquinho mais Mas é aqui, vamos lá? E depois vamos almoçar, tô morrendo de fome já Vai comer, eu vou comer isso Meu Deus, eu não tava tirando isso Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Essa é linda Mas não é uma que é básica Cheguei em casa agora São 4h32 Fui colocar ali um Um pregador de roupa Pra parar de balançar a janela Porque senão ia ficar aqui um batuque Gente, cheguei agora em casa Saí de manhã Fui no oftalmo E depois fiquei lá pro centro Até o Luan sair da escola Não teve futebol, porque a hora que ia começar o futebol Começou a chover Aí saí de lá, fui pra ótica Mandar fazer meu óculos Mas vamos começar lá do início do dia Pra vocês entenderem Fui no oftalmo hoje E meu grau mudou Como eu já previa, né? Ele mudou sim Segundo a médica Eu tenho qualquer coisa que eu não me lembro o nome Não é nada grave É mesmo da idade Mas tem a ver com a musculatura do olho Tá? Então É normal acontecer Depois de uma certa idade E comigo está acontecendo E comigo está acontecendo Caiu o pregador Mas mudou sim o grau Diminuiu o astigmatismo Mas a gente teve que mudar sim o grau Porque ele deu uma alterada Não foi muita coisa Não tenho nada de grave no olho Então não tenho que me preocupar com isso Mas eu vou ter que me desfazer do meu pretinho básico Não vou mais poder usar meu pretinho básico Porque minha lente agora é multifocal Vou ter que me adaptar a esse tipo de lente Porque hoje eu não enxergo nem de longe nem de perto Então eu tenho que ter os dois graus na mesma lente Eu tinha a hipótese de fazer dois óculos Mas eu ia ter que ficar revezando, né? E eu já tenho preguiça de andar com óculos de sol e com óculos de grau Imagina andar com óculos de sol e dois de grau Não ia funcionar pra mim, gente Então, como disse a Cris da ótica Seja bem-vindo ao multifocal Então, gente, meu óculos mudou Vai ser outro tipo de lente E já deixei meu rim na ótica também Um não, já deixei dois rins na ótica Ai, gente, mas enfim Tudo pela nossa saúde, né? Então eu já mandei fazer o óculos também Porque quanto mais rápido eu mandar fazer Mais rápido ele vai chegar E mais rápido eu vou me livrar da dor de cabeça Eu falei pra doutora tudo que eu tinha, gente Tudo que eu sentia, eu falei Eu não sabia nem por onde começar, né? A falar Mas falei tudo Falei tantas horas que eu passo na frente do computador Tantas horas que eu passo na frente do celular É... A claridade que me incomoda muito Falei da distância Que a minha leitura já não tá boa Então eu fiz a consulta A gente fez o exame E mudou Meu grau mudou Não aumentou muito Embora ele já seja alto E tenha muita diferença entre um e outro Tipo, eu tenho o dobro Em um olho do que eu tenho no outro Então mudou Mas não teve um aumento muito grande E daí mandei fazer o óculos Tinha várias opções de preço Várias opções de lente multifocal E daí a Luana da Ótica Diniz Que é onde eu sempre compro os meus óculos Aqui em Ponta Grossa Ela esteve me mostrando Todos os tipos de multifocal Só que a minha médica tinha pedido Pra ser um campo amplo, né? De visão Porque eu trabalho com computador Eu passo muitas horas na frente do computador Então ela pediu Um dos mais amplos Que eu pudesse pagar Porque ele não é nada barato, gente É sério Eu deixei dois rins na Ótica Mas enfim Né? Tudo por uma boa causa Então eu passei duas longas horas Dentro da Ótica Sim Passei duas horas dentro da Ótica Mas isso é normal, gente Sempre que eu vou na Ótica Diniz Eu fico duas horas lá dentro Sempre O Luan já tava por aqui Pra não dizer por aqui Mas eu acabei escolhendo uma outra armação Por alguns motivos Eu ia continuar com essa Lembram que eu falei pra vocês Que eu vou vender as armações que eu tenho Só que eu ia ficar com o meu pretinho básico Mas eu acabei não ficando com ele Por quê? Porque ele é muito baixo aqui E como a minha lente é multifocal Poderia dar diferença E eu teria que ficar me movimentando Pra encontrar o foco Que eu iria precisar Eu acabei optando por uma outra armação Uma nova Essa daqui deve ter o quê? Uns 5, 6 anos já Acho que uns 5 anos Não chega a 6 Então digamos que a vida útil dela Já tá beirando, né? A morte E essa lente multifocal Eu vou ficar 2 anos com ela Depois disso eu tenho que voltar à médica E fazer exame tudo de novo E se for preciso mudar de novo o óculos Então, gente Acabei comprando uma outra armação Depois eu mostro pra vocês Porque ela ficou lá, né? Já pra mandar fazer E optei por uma lente Que acabou sendo a mais barata Que é uma das melhores E que foi uma das sugestões da minha médica Daí eu pensei Nossa, por esse preço Eu vou ficar só mesmo com um óculos Mas não, gente Porque Se eu não me engano Até amanhã Que é o último dia do mês Eles estão com uma promoção De que você ganha Um segundo par De lente Com o mesmo grau Do mesmo jeito Você ganha um segundo par de lente Ou seja Eu vou ficar com dois óculos Eu fiquei tão feliz Que vocês não têm ideia Porque Eu tô acostumada a ter vários óculos, né? Vocês sabem disso Já faz anos que eu tenho vários óculos E eu gosto dessa variação Eu gosto de estar variando Mas, gente Pagar aquilo tudo em dois óculos Hoje não dá Tá muito caro Uma armação mais barata Não tanto, né? É uma Ana Hickman Mas é uma armação mais barata E ela fica mais alta aqui em cima Então a lente vai ficar mais bem divididinha Só por isso Esse óculos aqui, gente Vocês vão me ver por poucos dias, né? Só até chegar a outra armação E agora eu tenho que escolher uma armação Minha daqui Porque eu não comprei duas Eu comprei só uma Então eu vou escolher uma outra armação Que eu tenho aqui Talvez aquela vermelha Que é a mais diferentona que eu tenho E que eu amo os meus óculos diferentes Talvez eu escolha a vermelha Pra eu fazer o segundo par de lentes O segundo que eu ganhei Então eu tenho que escolher hoje Pra eu levar amanhã de manhã Pra mandar os dois óculos pra fazer de uma vez Porque senão vai demorar Porque eu não vou pegar esse óculos multifocal Começar a usar sem levar pra ela Ver se tá tudo certo Né? Porque de dor de cabeça já basta que eu tenho E a dor de cabeça Que eu falei pra ela Que eu tenho muita dor de cabeça Vários tipos de dores de cabeça, inclusive Provavelmente é do óculos Então, gente Acabei investindo Din, din Presente de fim de ano Pra mim Contas e mais contas Tenho contas pra pagar até o ano que vem agora A gente fez em longas prestações Mas fazer o que, né? É preciso? É preciso Então Eu sei que tem lentes mais baratas Eu sei que tem vários tipos de lentes Mas Eu tenho que prezar Pela minha saúde E eu trabalho Doze horas Pelo menos por dia Na frente do computador Quando eu não tô no computador Eu tô no celular Então a lente que eu escolhi Ela tem tudo Até aquela lente azul É um azul bem discreto Vocês não vão ver nada de azul Mas Essa é uma proteção Pra computador Então até isso Tem na minha lente Por isso é que a lente Encarece muito Eu tenho muito grau Se eu fosse fazer uma lente normal Seria um fundo de garrafa Praticamente Então como eu trabalho com a minha imagem Como eu trabalho com vídeo Eu não gosto de ver E não gostaria que me vissem dessa forma Então eu escolho a lente mais fina Eu escolho a lente com proteção Anti-risco Anti-isso Anti-aquilo Anti-reflexo Anti-papá Gente, é tudo Então a minha lente Ela é bem completa A única coisa que eu não coloquei Nas lentes Foi Transition Porque eu tenho um monte De óculos de sol E a gente leva dentro da bolsa Não tem problema nenhum Porque senão Ela ficaria muito mais cara E eu não peguei a mais cara Ela me deu três preços E eu peguei a do meio Porque se eu fosse pegar A mais cara Com campo de visão completo Assim praticamente Só dos ladinhos Que era bem pouco Seria muito mais cara Gente Seria quase o dobro do preço Mas enfim, gente Agora eu vou escolher a armação Não sei que armação que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer a vermelha mesmo Deixa eu pegar Eu não sei, gente Eu tenho várias armações aqui Mas eu não sei qual que eu vou fazer Eu tenho que fazer a que eu mais gosto E a que mais fica confortável em mim Eu não vou fazer nada que me deixa nervosa Que nem essa daqui De todas que eu tenho É a que eu mais uso Eu uso praticamente todos os dias Eu só mudo pra alguma outra Que eu tenho Quando eu vou sair Ou pra combinar com algum look Alguma coisa assim Mas eu chego em casa Eu troco e pego essa daqui Porque ela é muito leve E ela não me machuca De jeito nenhum Mas, gente Eu tenho aqui outras armações Que eu já não gosto de me ver com ela Então, por isso é que eu vou vender Vou levar esses daqui Pra eles tirarem as lentes pra mim E eu literalmente estou vendendo só armação Não vai nem com lente Mas eu tenho essa daqui Que eu amo também Só que é dourada, gente E dourado não fica bem em mim Não adianta Só que eu amo essa armação Amo de paixão Só que, gente Eu estou olhando aqui no monitor Dá pra me ver também Não é só pra mostrar pra vocês Eu acho linda Eu acho chiquérrimo essa armação Acho ela extremamente chique Só que, pra mim, a pele dourada Não adianta Não combina Eu amo essa armação também Talvez eu tire essa lente E faça uma lente de sol Eu amo essa armação Eu acho ela muito linda e simples Ela é da Evoque E ela tem o cabo de madeira Essa daqui é uma armação Ray-Ban Só que esse óculos daqui Ele é Transition É um óculos que ele no sol Ele vira um óculos de sol Mas é uma armação que Eu não gosto de me ver Por isso que eu uso super pouco Eu uso quando eu não estou com vontade De carregar dois óculos Ou quando eu estou com uma bolsa pequena Que não cabe uma caixa de óculos Então eu uso esse Esse óculos aqui É um óculos de sol Ele é uma armação pra óculos de sol Eu tenho as lentes dele Originais De sol Eu simplesmente Tirei as lentes de sol E pedi pra colocar uma lente de grau E esse daqui também é Transition Mas como ele tem o grau Eu vou tirar essa lente De grau E vou voltar Pra lente original dele Que é um óculos de sol Eu amo esse óculos, gente Eu sou apaixonada por esse óculos E eu gosto de óculos grande Amo Este daqui Eu amo esse óculos Amo Mas quando eu fiz esse óculos Eu estava ruiva Ele é maravilhoso esse óculos Ele é super leve Ele se encaixa super bem Só que o que que acontece Eu fico pálida com esse óculos Com esse cabelo Tá? Quando eu estava ruiva não Ficava legal Mas pra eu usar essa armação Com essa cor de cabelo O que que eu tenho que fazer? Ou usar um batom pink Vermelho Com uma cor forte Pra chamar atenção Ou eu tenho que fazer um olhão Porque eu fico muito pálida Com esse óculos Eu não sei porquê Esse óculos aqui Eu também não vou fazer Mas ele é lindo, gente Eu amo tanto esse óculos Só que eu acho que eu fico tão Olha aí Eu fico muito pálida, gente Eu fico muito pálida com ele Então a única opção Que me resta Pra fazer o outro par de lente É esse daqui Que é o da Gucci Que ele é maravilhoso Gente, eu sou apaixonada Nesse óculos E ele é o óculos mais diferente Que eu tenho Por quê? O outro óculos que eu fiz Eu queria fazer outro preto Né? Porque como eu não vou ficar Com o meu pretinho básico Eu queria ter um outro óculos preto Mas eu escolhi um azul Maravilhoso, gente Ele é um azul bem escuro Bem marinho Sabe? Aquele azul bem marinho Só que quando eu experimentei Eu experimentei dentro da loja Então ele ficou muito escuro Não sei que cor que ele vai ficar no sol Se ele vai ficar um azul mais claro Ou se ele vai permanecer escuro A primeira vez que eu coloquei Eu achei que fosse preto Mas depois eu comecei a olhar As perninhas dele Meio azul E eu falei assim Não, esse óculos é azul Ele não é preto Mas acabei optando por ele E daí eu pensei O único óculos que eu gosto de me ver hoje É esse daqui É esse vermelho Então ele é vermelho na frente E ele é azul do lado Então eu vou pegar essa armação Amanhã Amanhã de manhã Já logo Nas primeiras horas do dia Tô brincando, gente A partir das 9 horas Vou levar esse óculos já na ótica Porque daí vai este óculos E o que eu comprei Pra ela fazer E tem um outro aqui Também Que inclusive eu levei na ótica Que é esse daqui Que eu também amo ele Mas esse daqui Eu já usei também bastante Com o preto Tanto este daqui Quanto esse daqui Eu já usei bastante Mas esse daqui Embora eu goste muito dele Eu não gosto tanto de quadrado Eu não gosto muito de óculos quadrado Então eu prefiro ele assim Mais arredondadinho embaixo Isso também foi uma das opções Minhas O outro óculos também Ele é arredondo aqui embaixo E esse também é Mas enfim Então esse daqui também Eu vou pedir pra tirar a lente E vou colocar a venda Então todos os que eu mostrei Exceto os que eu vou colocar A lente de sol Exceto esses dois Os outros eu vou pedir pra tirar a lente Já falei com elas Elas tiram a lente pra mim E as armações depois Eu vou colocar a venda Mas eu vou tirar foto de todos eles Vou especificar tudo que eles têm Como eles são As cores certinho As marcas Isso tudo E depois vocês Se quiserem algum Vai estar à venda São óculos bons São óculos de grife De marca E Eu espero que vocês Fiquem com alguns Dos meus bebezinhos Gente Eles vão com tanto carinho Pra vocês Que vocês não tem ideia Mas Calma que vai ter post Sobre todos os óculos Ok Inclusive o meu pretinho básico Também vai Gente Ele é tão lindo por dentro Eu não vou conseguir me desfazer dele Ai Dá até vontade de chorar Sem brincadeira Eu tenho esse óculos Faz tanto tempo Eu amo tanto ele Gente Olha por dentro Cheio de florzinha Que coisa mais rica que ele é Fora aqui assim Olha que ele é todo Ondoladinho Mas enfim São fases que a gente Passa Então essa é uma fase Que eu tô deixando pra trás Literalmente Gente Quem me acompanha aí Há mais tempo Sabe que eu sou apaixonada Por óculos Óculos e tênis Pra mim Gente Eu sou apaixonada Mesmo Mesmo E tá me doendo o coração Me desfazer disso tudo Sem brincadeira Por mim ficava assim Tudo Paradinho Só pra eu olhar Mas gente Não dá né Não vou deixar estragar Essas armações Que elas são lindas Por capricho Né Vou fazer o post Depois Depois que tiver Sem as lentes Vou fazer o post E daí se vocês se interessarem Falem comigo Certo Então é isso gente Já falei bastante A bateria da minha câmera Já está acabando Antes que eu fique sem Eu vou Desligar Porque daqui a pouco Vai ser liberado O vídeo da estreia Porque hoje tem vídeo novo No canal E eu tenho que colocar Meu celular pra carregar E falar com a minha mãe Porque ela me ligou E eu falei que eu tava gravando Então eu vou Ligar pra minha mãe agora E vou cuidar do vídeo Da estreia Que daqui a pouco Eu vou lá pro bate-papo Tá E a gente vai se falando E aí Agora eu vou te dou Tchau, tchau 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 Gente do céu, acabei de chegar em casa Meio dia e vinte Começou a chover? Agora Agora, vocês acreditam? Acabou de começar Fui na ótica, levei o meu óculos Passei na farmácia, passei no mercado Gente, o meu almoço hoje vai ser o que? Miojo Deu vontade de comer miojo O Luan ontem não almoçou na escola E ele tinha levado miojo com salsicha Então ficou pro almoço agora Então, passei ali, comprei um miojo pra mim E um bife Porque ele não gosta muito de carne, né? Então, vou fazer miojo pra acompanhá-lo Só pra não deixar ele comer sozinho Mentira, gente, é porque deu vontade mesmo Vou me desmontar agora Vou ver se para a chuva Pra eu poder levar o Baruki pra cortar as unhas Se não parar de chover, ele vai ter que ficar mais um dia Com as unhas compridas Porque eu não consigo cortar a unha dele De jeito nenhum Nem tento, gente Porque eu morro de medo de cortar aquela parte Que vai dentro da unha Então, se parar de chover Eu vou até ali no pet shop Pra eles cortarem a unha Se não parar de chover Eu vou outro dia Vou amanhã Não, eu vou semana que vem Música Música São seis e três agora Vim dar um tchau pra vocês Pra finalizar o vídeo Já vou começar a editar Pra deixar ele todo pronto Porque amanhã vai ser Uma correria danada Amanhã é dia de faxina, né? Amanhã eu tenho que pegar pesado Essa casa Pegar pesado mesmo, gente Não tô brincando Vou ter que pegar pesado Quero ver se me dá coragem De montar aqui o balcão Pro Natal Se eu montar Eu gravo Tá bem? Prometo pra vocês Hoje, depois do almoço Gente, eu saí com o Baruki Pra levar ele Pra cortar a unha E eu esqueci a câmera em casa E o celular Eu não tinha levado Porque eu só fui E voltei Então eu falei assim Não vou nem levar celular Só que era pra eu ter levado a câmera E eu esqueci ali em casa Gente, fui lembrar Eu já tava lá embaixo Eu falei Ah, não vou subir Aí voltei E dei um banho no Baruki Na verdade O que eu tinha planejado de fazer Limpar a casa agora de tarde E amanhã de manhã Dá um banho no Baruki Pra ele ficar fresquinho Ele acordava Eu já lavava a cama dele Dava o banho E daí a noite Ele tinha a cama limpinha Porque ele também tava limpinho Mas gente, impossível Ele chegou morrendo de calor Chegou esbaforido Tava morrendo de calor E daí ele se sujou também na rua Então eu aproveitei Coloquei ele debaixo do chuveiro E dei um banho nele Inclusive eu tô com a blusa do pijama Porque eu tava de top E daí eu fiquei com frio Coloquei ela mesma E aí quando eu olhei o relógio Já era quase cinco e meia E aí eu tinha reunião Há cinco horas Entrei meia hora atrasada Na reunião Mas porque eu não parei mesmo Gente, não parei Deixa eu contar uma coisa pra vocês Eu estou há três dias Sem dor de cabeça Só que eu também estou há três dias Sem ligar o computador do quarto Engraçado isso, né? Sem brincadeira Eu não liguei o computador do quarto Tudo que eu tenho feito Eu tenho feito no notebook E olha lá Eu fiquei esses três dias Descansando um pouco A minha visão Na verdade eu fiquei Esses três últimos dias Meio que de folga Não de folga Porque sim Eu trabalhei Mas não postei tanto Quem me acompanha aí Acho que reparou Que eu dei uma segurada Nas postagens Porque eu evitei um pouco Os computadores E o celular O celular nem tanto, né? Porque não tem como Mas os computadores Eu evitei um pouco Esses três dias E gente Sério mesmo Três dias sem dor de cabeça Graças a Deus Porque olha Se eu tivesse mais um dia De dor de cabeça Essa semana Eu ia ter um treco Eu agora estava respondendo Alguns comentários Do vídeo que eu liberei ontem E muita gente está perguntando Se não é enxaqueca Se não é vesícula Se não é Sei lá o que Se não é Pode ser tanta coisa, gente Pode Mas as minhas dores de cabeça Sempre estiveram relacionadas A vista Sempre, gente Desde pequena Porque eu uso óculos Desde a minha adolescência Na verdade Na adolescência Eu usava, né? Eu não usava Com tanta frequência Como eu uso hoje Eu confesso Que eu relaxei Muito Era pra eu colocar O óculos E ficar com ele Mas Adolescente Vocês sabem como que é, né? Não sei como Meu filho usa, gente Ele usa certinho Na verdade Ele faz como eu faço Ele acorda A primeira coisa que ele faz É pôr o óculos O óculos está na cabeceira da cama Ele acorda Ele põe o óculos Assim como eu E ele só tira Quando ele vai tomar banho E quando a gente vai dormir Aí ele tira o óculos Então Ele está fazendo certo Eu, na idade dele, gente Esquece Eu usava, assim Meio que quando eu estava em casa Eu acho que é coisa de adolescente Ter vergonha, né? Pelo menos na minha época era Agora nem tanto Eu vejo os adolescentes aí Todos usando óculos E eles usam de boa Mas na minha época Não sei Era uma coisa estranha Acho que a gente não gostava muito De usar óculos E como eu disse pra vocês Eu fui no oftalmo Meu grau realmente tinha mudado O meu olho não está tão Jovem assim Né? Ele tem que acompanhar O desenvolvimento da idade Ele envelhece junto com a idade Mas dessa vez Ele veio mais forte E é uma consequência, né? Já faz muito tempo Que eu falo pra vocês Talvez as pessoas Que me acompanham Há menos tempo Não saibam disso Mas eu já venho falando Há muito tempo Que eu estou sentindo Uma diferença na minha visão Que ela está diferente Que eu sinto isso Só que a pessoa é assim, né? Ela deixa piorar Pra ir no médico E foi o que aconteceu, gente Mas fiquem tranquilas Isso vai mudar Se Deus quiser Claro que quando eu colocar O óculos com grau novo Eu vou sentir uma reação, né? Porque eu não estou habituada São quase 40 anos Usando o óculos De um jeito E agora mudar Pro multifocal Talvez eu sinta Alguma coisa E até mesmo Um enjoo No começo Quando a gente muda O grau de uma lente normal A gente já sente Um desconforto Imagina mudar De uma lente normal Pro uma multifocal Então Eu acredito Que eu ainda vou ter Assim o meu Período longo De adaptação Mas vai dar tudo certo Tá? Eu acredito E até comentei Com a médica Que o meu problema Foi o computador Com a tela grande Porque eu ficava Muito perto dele Lembram que eu não tinha A mesinha embaixo Eu ficava muito perto dele E através disso É que eu comecei A notar a diferença Na minha vista Então foi por isso Que eu coloquei A mesa embaixo Com o teclado E me afastei do computador E aumento as letras Do computador Também na tela E melhorou Mas a vista Já tava ali Acabadinha Eu queria mudar Ele de posição Mas ali não tem como Gente A minha mesa É muito estreita E não tem como Afastar ele de mim Dava pra colocar ele Na parede Ficaria um pouquinho Mais afastado Mas não muda Muita coisa Então gente Vamos esperar Vamos lá trabalhando Assim conforme dá Dezembro eu preciso Trabalhar muito Muito Porque janeiro E fevereiro Na verdade Antes do carnaval O Brasil para Literalmente O ano novo No Brasil É depois do carnaval E carnaval Se eu não me engano Agora vai ser em março No próximo ano Mas enquanto o óculos novo Não chega Eu vou dar uma maneirada Nos monitores todos Certo meu povo Então eu agora Vou editar o vídeo Vou ficar por aqui Tenham um ótimo Final de semana Fiquem com Deus E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau